No próximo sábado, dia 15 de maio, o Centro Espírita Dias da Cruz vai realizar o terceiro Fórum Espírita. Quem vai falar sobre este tema é a presidente do grupo, Cíntia Kalili. Cíntia, muito obrigado pela sua participação. Primeira coisa, o que é este fórum? Primeiro eu que agradeço vocês estarem aqui conosco. O Fórum Léon Denis, nós já estamos realizando ele pelo terceiro ano, é quando nós tratamos algum tema dentro da obra de Léon Denis. Léon Denis foi um continuador dessa obra de Kardec, ele trabalha o seu aspecto filosófico da obra de Kardec. Este ano, qual é o tema deste fórum? O tema deste fórum é Dor, Morte e Renovação. Quem pode participar do evento? Todas as pessoas, o público em geral, estão todos convidados para estarem conosco participando deste fórum. O fórum vai ser realizado de forma online, em nossas redes sociais. As pessoas que interessarem em participar, como pode fazer? É só entrar mesmo em nossas redes sociais. O fórum vai ser realizado ao sábado, sábado, no dia 15, esse próximo sábado. Vamos desistirar às 9h30 da manhã, até às 16h50. Este fórum vai ser realizado em três blocos. Então, as pessoas que quiserem estar participando, é só acessar o Facebook do Grupo Espírita Dias da Cruz, o YouTube do Grupo Espírita Dias da Cruz, o Instagram. Nós vamos estar em todas as nossas redes sociais. É importante ressaltar também que o Grupo Espírita completa 126 anos e a Cantina Áurea 64 anos. É isso mesmo? Na verdade, o grupo completa 126 anos e a Cantina Áurea 65 anos de existência. O fórum é uma homenagem, é uma comemoração do aniversário de nossa casa. Nada melhor do que comemorarmos um aniversário com um dia inteiro, não é? Trabalhando o amor, a paz, a harmonia, tão necessário em nossos corações no dia de hoje. E também, é importante falar que além das palestras, haverá outras atrações. Explica pra gente. É, realmente, além das nossas palestras, nós teremos as nossas atrações musicais, né? O grupo musical da nossa casa vai estar apresentando. A nossa querida Elizabeth Lacerda vai estar conosco durante o evento também. A nossa querida Grace Abelha também estará conosco no encerramento. O nosso fórum, ele vai ter três etapas, né? Vão ser três partes do fórum. Nós vamos começar pela manhã, né? Com o nosso grupo musical, o grupo musical da nossa casa, onde vai ser tratado o tema dor-consciência. Dentro do que vai ser do tema do fórum, que é dor, morte e renovação. À tarde, às 15h para as 2h, nós estaremos recebendo a nossa querida Elizabeth Lacerda. E estaremos no segundo módulo, tratando a morte e a imortalidade. E o terceiro, né? Encerrando, que nós não poderíamos deixar, o amor e a renovação. E para encerrar, nós recebemos a nossa querida Grace Abelha, que é cantora lá da região do Vale do Aço. Ela vai estar encerrando o fórum para nós. Muito bem. A gente gostaria que você reforçasse o convite para a população. São todos convidados para virem participar conosco do terceiro fórum Leão Deni, do Grupo Espírita Dias da Cruz, em comemoração ao aniversário de nossa casa. É um tema muito propício para o que nós estamos passando na atualidade dessa pandemia. E em todos os lares, esse tema é importante, porque todos nós estamos sentindo na pele a dor, entendeu? As perdas. Mas, acima de tudo, nós temos que trabalhar o amor. Então, está aí o convite para que venham participar conosco deste evento, conhecer um pouco mais, né? a respeito do tema e trabalhar este amor nos corações de cada um. Muito bem, obrigado pela sua participação. Então, fica aí o convite, só reforçando que o evento será no próximo sábado, dia 15 de maio, de 9h30 da manhã, às 4h50 da tarde. Tchau, tchau.